Mais uma noite num bar, me entregando a bebê no lugar Quem sabe eu vá pra tua casa ou eu caia em uma esquina Quem sabe alguém me recolhe ou a morte me esqueça por mais dois segundos Já que eu não tive outra chance, a minha vida é um romance com um final Eu sei que quando a gente quer, a gente aguenta Mas se você fugir, ela arrebenta Eu tô com a corda no pescoço e você pode me empurrar Eu sei que quando a gente quer, a gente aguenta Mas se você fugir, ela arrebenta Eu tô com a corda no pescoço e você pode me empurrar Por tua causa, garota, eu fumo um dia inteiro Tô precisando limites, preciso de amigos verdadeiros É só mais um dia desses em que a gente se esquece que é feliz Então se todas mentiras são verdades escolhidas Por que não dizer pra mim? Eu sei que quando a gente quer, a gente aguenta Mas se você fugir, ela arrebenta Eu tô com a corda no pescoço e você pode me empurrar Eu sei que quando a gente quer, a gente aguenta Mas se você fugir, ela arrebenta E você pode me empurrar Espera no copo o último gole de vida E amanhã, ao acordar, dou mais um tímido passo No jardim seco dos sonhos mortos Esqueça, só um momento apenas de ti Desça, que você vai acabar com o pai Tá tão tarde, como é tarde Tá tão tarde, para nos acostumarmos a ficar sozinhos Depois de tudo que a vida nos fez passar Oh baby, me acorda Que nosso dia vai chegar Oh baby, me acorda Quando esse dia começar Quando esse dia começar Quando esse dia começar Oh baby, me acorda Oh baby, me acorda Tchau 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 Obrigado.